Oi mulherada, eu sou a Tarrotes, bem-vindas ao meu canal de mulher pra mulher. Hoje eu vou bater um papo com vocês aqui na cozinha, cozinhando e fofocando. E nós vamos fazer um almocinho e fofocar junto e o assunto de hoje, o tema de hoje é Big Brother. Eu tenho certeza que todo mundo tá aqui, tá acompanhando. E aí não tem com o que conversar, aproveitar esse momento de fazer algo, se a gente vai começar a fofocar sobre o assunto, né? E eu vou fazer o almoço rapidinho, fazer uma carne moída e aproveitar a companhia de vocês e cozinhando e fofocando ao meio do tempo, não é não? Porque eu sei, quem que não gosta da fofoca? Todo mundo gosta. Mulher e o negócio tá pegando fogo, né? Vamos ver hoje como é que vai ser, porque já é óbvio. Óbvio que a cara não vai sair, a cara não vai tocar. Até o último instante, ele tava achando que a sala ia dar pra trás. Meu medo era ela colocar o boioto, porque a cara não bate e volta, né, minha? Se não, já pensou? A psicóloga pra ela ia dizer que o dia ia pensar, fecha, porque não sei se vocês viram. Ela foi chamada três vezes pra trocar o microfone. Que microfone é esse? Que na hora não testa. Aí eu já tava desanimada. Já tava pensando que ela já ia sair no bate e volta, porque pensando no lado da emissória, a vantagem pra eles é ela continuar, não é não? Na hora que ela passa a conversar, a Sara passa a conversar com o Rodolfo de um pronto. Vai mudar o boioto, porque aquele Rodolfo... Gente, ninguém diz uma coisa, porque ninguém sabe o que é que aquele homem quer. Uma hora ele tá do ladinho, um outro, ele tá do lado do outro, ele anda com a Juliette, aí ele conversa com a Juliette, fala a mão da Juliette, se junta com o Caio, os dois falam a mão da Juliette. E tão tudo junto ali, ó. Bati uns alho aqui. Amassei o alho. Vou fazer a carninha refogadinha. E vou cortar uma cebolinha também, ó. Picadinha. E aí... A Sara conversando com o Bastão, que homem rabugento, ele é muito namorado, muito rabugento. Tudo ele reclama. Ele só tá ali, ele só caiu na graça do povo ainda, por causa do Caio, né? Porque se o Caio sair, se naquele dia que ele enfrentou que ia sair, o Bastão já tinha, ó, perdido a moral total, porque ele não tem graça nenhuma. A graça dele é o Caio. Mas, gente, mas eu gritei que não foi pouco, não. Quando a Sara falou, vixi, que eu me respirava. E com a Carol, com o paredão, menino, com o coração a chegar, ó. E hoje, hoje o bicho pega. Hoje a televisão vai se quebrar. Internet. Agora, não sei se vocês já repararam, se vocês estão assistindo aí, durante o dia todo, a bicha é muito esperta. A bicha é maquiagênica. Vocês já perceberam, ela já mudou o discurso dela todinho, todinho. Ela tá inventando pra casa inteira que quer sair. Porque ela vai dar a entender que só saiu porque ela tava pedindo pra sair. Que ela vai sair, ela vai ficar por cima. Que ela não vai ficar por baixo de jeito nenhum. Ela não é o tipo de pessoa que se deixa passar por baixo. Tá falando pra casa inteira que quer sair, que tem certeza que vai sair. Porque, na verdade, se ela quiser sair, ela teria saído, né? Ela tinha liberado o jogo. Ela já sentiu peso. Ela já ouviu a conversa lá dentro. Ela já foi orientada a fazer essa carinha de boa moça. E olha que o povo lá dentro tá acreditando. Tô tomando ranço. Ah, outra coisa que eu vou falar é, Julietinha, gente. Eu quero que o Julieta tá falando demais. Amo, amo e posso por ela, né? Pra mim, é ela e o Gil e a Sara. Mas o Gil caiu um pouquinho no meu conceito. Assim, com a Lumena. Que, por sinal, é daqui, né? Mas, gente, não é todo o que eu quero fazer a polícia não. É assim, não, viu? Muito pelo contrário. Ela é exceção. Vou mexer aqui até o braço cair. Dona Lumena tá estranha. Ela recebeu alguma informação que foi de denúncia. Com certeza, gente. Ela tá muito calada. Vendo esse furdunce todo esse burro com tudo, todo assim. E ela não fazer nada. Não botar o dedão na cara de ninguém. Ela recebeu informação que tá com medo. Tá com medo. Coitada. Então, até tem, né? Desse corpo que sai. Porque vão sair, meu Deus. Como é que vai ser a vida desse bolo aqui fora? E aí, voltando no assunto da Dona Carol. Dona Carol tá chegando toda a pessoa de um por um e falando que quer sair. Ela já sabe que vai sair, né? Com certeza ela recebeu lá as informações da psicóloga, nos conselhos. Da psicóloga. E aí, já sabe que vai sair. Então, ela tá armando a cama dos outros, né? Então, o pessoal pensa, não, ela só saiu porque ela cedeu o jogo, né? Ah, bicho, vamos, venhamos e convenhamos. Ela é inteligente por mal. No jogo, né? Também não sei da vida pessoal, porque eu não conhecia ela. Na verdade, eu nunca nem ouvi falar essa música dela. Não é do meu nicho. Então, ela tá dizendo pra todo mundo isso. E aí, ela confirmou numa conversa pro Projota, que realmente ela ia fazer isso. Chegar em turminha por turminha. E ia conversar com todo mundo, dizendo que tava pedindo pra sair. Pras pessoas ficarem achando isso. Não é porque ela é fraca, não. É porque ela abri mão do jogo. Sabe que ela abri mão do jogo que ela tinha saído. E aí, deixar todo mundo num gostinho, né? Porque ela também não pensou. Se ela tivesse, apesar de que, eu acho que é o contrato. Quem sai, quem abre mão do jogo, perde tudo. Mas ela não tem o que ir a perder mais. Porque senão, ela ia se pedir pra sair. Deixar todo mundo com um gostinho de veganza. Todo mundo sem entender nada. Todo mundo sem saber como é que tava o jogo aqui fora. Se ela pedisse pra sair. Porque ninguém ia saber se ela ia ser ajeitada. Ou se ela saiu lá em cima, né? Então, pra ela, não pensou direito não no jogo. Ó a conta aqui, ó. Bem soltinha. Aí já tem alho e cebola. Agora eu vou botar os outros condimentos. E aí, a gente vai ver hoje, minha gente. Eu acho que eu vou fazer um react mostrando a minha reação. Porque o mundo vai parar. O Brasil vai parar. O barulho vai ser grande. E, minha gente, eu não sei o que tem nessa mulher, não. Ela é muito manipuladora. São as pessoas que são muito fracas de cabeça, né? Porque ninguém diz nada. Apesar de que a porra já tá abrindo o olho. Porque o Fiuk deu uma reviravolta depois que sai do par do líder. A comida do Fiuk perdeu a cabeça do Fiuk. Até uma cozinha ali que pegou. E aí, começou a discordar das coisas dela. Por isso que ela deu uma assortada, né? Fiuk, a porca, todo mundo. Se viu sozinha. A outra coisa. O Projota, mais a porca, já tá abrindo. Eu tenho uma dor da porca, gente. Porque eu gosto da bichinha, mas ela só vai pro lado errado. Aí, ela já sabe que... Que a Carol pode sair. Em vez dela procurar conversar com a Sara, agradecer, né? Que a Sara não colocou ela no paredão. E tal. Pelo jogo. Não é? Talvez ser amigas para sempre. Não. Ela vai se juntar com quem? Com o Projota. Eu ainda torci para que ela se desse certo. Se ajeitasse na vida, né? Vai se juntar com o Projota. Pronto. Aí vai ser de novo. Aí vai ser algo. Ela, o Arthur e o Projota. Porque o Arthur é outro. Ô, linda, nã, 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 nã. Gente, pensa que é uma pessoa que é... Falta é a paciência. Não. Bota ele e o Rodolfo. Não é uma panela aí, ó. Descarre, porque ali não vai, não. Nem fede, nem encheira. Vai lá encheirar, olha. Como tá bonita. Encheira, olha. Eu preciso de refogar. Vou dar uma fritadinha nela. Que aí, dá pra você fazer pastel, fazer molho de carne. Aqui eu vou fazer um molho de macarrão. E aí eu vou só terminar de fritar. E já tá bom. Se estiver gostando, vocês já vão aí conversando comigo. Já se inscreve. Não esquece de se inscrever não, que é muito importante. Já deixa aí sua opinião. O que é que vocês estão achando. O que é que vocês acham sobre o jogo. Deixa o final de tudo aí, pra gente interagir. Se fizerem mais vídeos sobre isso, a gente fala. A gente fofoca. Porque aqui a gente gosta de fofoca, né? Isso é que eu tô na ansiedade pra ver. A cara e a reação desse polvo. Quando ela vai sair. Tô doida pra ver. Porque muitos aceitaram, né? Que ela vai sair. Mas eu tive assim. Eu acredito que ela saia. Mas desacreditando. A galera lá dentro. Porque todo mundo acha que é a sorte. O Bastião mesmo. Aquele Bastião. Como é o nome do Bastião? São dois. O Bastião que era da Rapa. Aquele. Ele disse que... Aliás, os dois, né? Porque o Caio disse que... Que a Carol vai eliminar um por um. Ela ficou. Sabe de nada inocente. É que eu tô doida pra ver a cara. Tem mais. A Romina. Assustadíssima. Agora... Outros vão fazer a festa, né? A Carlinha. E a gente vai ver agora como é que vai ser esses meninos. Que até então... Estava sendo só entre eles dois, né? Os outros estavam lá de campo. A turma do meio. Que não se envolvem. Só que o Projota, que não é bobo nem nada. Que ele é do lado do mar. Mas é jogador pra caramba. O Projota ele... Capta as coisas no ar. Tipo... Começa a entender direitinho. Só que infelizmente ele pude pro lado errado. É que ele já percebeu que a turminha do meio tem... Tem força. Tanto foi que jogou ele no paredão. Que ele não tava esperando, né? E aí... Ele já percebeu... Que a galera tem força. E se unir a galera. Já tem três votos certeiros nele. Qualquer um de lá que votar nele. Ele vai de novo no paredão. Ele não tem nenhum lugar em que ele precisa. Então... Ele já tá... Arquitetando. Pra colocar os próximos. Colocar os três lá da turminha do meio. Até que é bem colocar uns dois lá. Pra poder tomar um susto, né? Pra ver se eles acordam pra... Pra realidade do jogo. Porque tão... Tão tudo ali confortável. Tão tudo... Voltando quem quer. Sem... Sem... Voltando sem ser pra se defender, né? Porque eles já sabem que ninguém vota neles. Principalmente o João. Que tá ali. Só comendo pelas beiradas. Porque o João é muito inteligente. Ele lê o violino todinho. Só que ele não... Não se envolve... Diretamente, né? Mas o João é inteligente. Ele precisa se aproximar da Sara. Sara faz tudo. Pra fazer um pouquinho... Aparecer um pouquinho, né? Inclusive... Acho que é um dos poucos que... Tem pouquíssimos seguidores por causa disso. Que ele aparece pouco. E eu acho uma pessoa maravilhosa. O João. Acho que deveria parar de fumar um pouquinho, né? Mas enfim... Então... Hoje... Hoje ninguém dorme. Quem tiver PP Vio, ninguém dorme não. Porque... O pós-faredão, minha gente, vai ser babado. E tem aquelas partes lá que ela vai ser entrevistada, né? E tem hoje, tem amanhã. A Ana Maria Braga que vai... Vai também... Fica de audiência. Vai ser altíssimo. Que tá todo mundo querendo ver o sinistro dela. Porque eu tenho certeza... Absoluta que ela não vai baixar a cabeça, minha gente. Ela vai dizer pra todo mundo. Mesmo ela vendo os vídeos dela. Ela vai dizer que as pessoas entenderam errado. Ou ela vai dizer que foi tudo armado. Porque ela não vai ficar por baixo. Ela vai dizer que ali foi um personagem. Aposto com isso. E aí ia ficar bem aqui de lavar a minha louça. Porque a gente vai fofocando, mas não para de trabalhar, né? Terminei aqui a louça. Já terminei minha carninha moída. Que dá pra comer com tudo. Pra comer com arrozinho. Hum, cheia bom. Ó. Já dividi aqui. Pra não se deixar carne moída. É assim. Se deixar feio como tudo de uma vez. E aí dá pra fazer até uma... Um escondidinho, uma lasanha e tudo. Dá pra fazer com que isso fique moída. E vou ficando aqui, minha gente. Na curiosidade. Porque tem paredão. E a gente vai acompanhar. Vai ver a bagaceira. Se vocês gostaram desse conteúdo. Vocês já se inscrevem. Deixem nos comentários. Já dizem o que eu não vi. E deixem a opinião de vocês. E comentários de vocês. E eu vou ficando aqui. Até o próximo. Se Deus quiser.